A palestra é uma parceria do Governo do Estado com a Associação Comercial. O tema foi a importância, o desenvolvimento e o incremento do comércio exterior no Maranhão, abordado pelo secretário executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós viemos discutir hoje, enquanto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, formas de trabalho junto com o Estado, com a comunidade empresarial, para discutir como incrementar as exportações, como melhorar os negócios, criar alternativas para os empresários e demonstrar um conjunto de medidas que já estão ao alcance de qualquer empresário que tenha interesse no comércio exterior. A intenção é despertar o interesse dos empresários maranhenses a diversificarem suas pautas de exportação, tendo em vista o grande potencial do Estado, já que na ilha de São Luís está localizado o segundo maior porto do Brasil. O porto de Itaqui é o mais profundo do país, além da variedade de produtos da terra. O Maranhão, além dos commodities, que hoje já ocupa grande parte da pauta de exportação, o governo busca incentivar a exportação de pequenos e micro negócios. O público-alvo são micro, pequenas e grandes empresas, ou seja, o mercado está aberto para todos. A gente entende que através das informações é que nós, enquanto empresários, podemos crescer.